Leo Santana foi ao Pernambuco para se apresentar no Samba Recife 2022. Confira agora os melhores momentos. O Pernambuco para se apresentar no Samba Recife. O Pernambuco. O Pernambuco para se apresentar no Samba Recife 2022. O Pernambuco para se apresentar no Samba Recife 2022. O Pernambuco para se apresentar no Samba Recife 2022. O Pernambuco para se apresentar no Samba Recife 2022. O Pernambuco para se apresentar no Samba Recife 2022. O Pernambuco para se apresentar no Samba Recife 2022. O Pernambuco para se apresentar no Samba Recife 2022. O Pernambuco para se apresentar no Samba Recife 2022. O Pernambuco para se apresentar no Samba Recife 2022. O Pernambuco para se apresentar no Samba Recife 2022. O Pernambuco para se apresentar no Samba Recife 2022. O Pernambuco para se apresentar no Samba Recife 2022. Música Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Aqui, Dondon, aqui, Dondon, aqui, Dondon Pega no ombro do amigo Pega no ombro da vida Pega no ombro, pega no ombro Isso Vamos fazer que quando a gente... Música 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 2, 3, atenção, atenção, recebeu, 1, 2, 1, 2, 3, todo mundo vai, toda vai tá 1, 2, 1, 2, 1, 3, todo mundo vai, todo mundo vai, toda vai pra fazer dép 195 Folder 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, todo mundo vai, toda vai tá Votou, voltou, voltou Votou, voltou Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer É só isso, é só isso 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 É só isso, é só isso 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 É só isso